Opa! Bom dia! Só hoje não raiou na suicinha. A Mel tá ali na sala, hoje ela tá meio azeda. Final de semana, feriado, no colo o tempo todo com o pai e com a mãe. Agora é hora de colocar a neguinha no eixo de novo. Já mete o dedo no joinha, vocês que gostam de vídeo simplesmente aleatório. O vlog começa aqui. O que eu vou mostrar? Não sei. Eu vou mostrando aí o meu dia pra vocês, tá bom? Vocês não falam que gostam de rotina? A rotina aqui é real. Eu não invento vídeo pra gravar não, tá bom? Hoje eu tô em casa. Eu pretendia gravar um vídeo de favoritos, mas é complicado gravar vídeo de favoritos com a Mel. Porque eu tenho que estar atenta a ela, né? Porque ela já roda a casa toda. Ela não engatia ainda, mas ela se arrasta. Aí, gente, quando eu tô cuidando das meninas é muito complicado. Mas, enfim, mete o dedo no joinha e vem comigo. Gente, tinha um insetinho nas minhas couves ontem. Eu não conheço aquilo. Mas aqui por baixo, assim, ó. Tinha umas coisinhas branquinhas, sabe? E aí eu detetizei ele, passei o remedinho que eu tenho ali pra tirar esse tipo de bicho de praga das coisas. E conforme eu borrifava, voava tipo uma borboletinha branquinha igual neve, só que bem piquitititica. Parece que deu certo, porque aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Vocês estão vendo? Olha. Olha. Tá vendo? Voou. Olha. Elas estão insistindo. Mas não tá em todas as folhas como tava ontem, não. Vou borrifar mais. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Tá vendo, ó? Comendo a folha. Ó. Ó. Ó os buraquinhos aqui, ó. Comendo a folha, ó. Pera aí, que eu vou... Sem... Apesar de eu ter achado alguns ali, gente, ontem eram todas as folhas, principalmente dessas novinhas aqui. A matriz até que não. Era pouco. Mas aqui, ó, tava tudo por baixo da folha, assim, ó. Tava tudo branquinho, igual eu mostrei pra vocês. Dei mais uma borrifada aqui, porque parece que faltou, né? Ah, não. A cacau vai estragar a sua couve. Eu prefiro... Eu não como. Mas essa também não vai comer minha couve, não. Eu que plantei. Eu que tive trabalho. Tem tanta coisa pra elas comer. Olha aí. A quantidade de coisa pra elas comer, não. Essa quer vir comer minha couve. Ah. Toma banho na soda. Ainda bem que não tem sol, ó. Eu vou deixar alguns minutinhos. Depois eu venho e dou uma regada pra lavar o inseticida. Eu uso esse aqui, ó. Eu compro lá no Gessal, inseticida. Eu misturo com água no borrifador e borrifo. É uma tampinha pra dois litros, três litros de água. Adoro a mel, o carneirinho. Adoro a mel. Ela adora a sonsiqui. O carneirinho adoro a mel. Adoro a mel. Adoro a mel. O carneirinho, o carneirinho, o carneirinho, o banquinho com a mel. Agora eu tô quase terminando de arrumar minha casa, gente. Só falta a cozinha. Agora tá cedo ainda hoje. Ontem foi feriado, né? Tá. Que foi, Juju? Ela acordou agorinha. Eu tava ali quietinha, mas aí ela já despertou. Agora tem que dar uma atençãozinha a mais. Já meteu o dedo no joinha? Vamos tomar um cafezinho e responder uma pergunta lá da comunidade, tá? Vocês gostaram, né? De eu colocar, assim, respostas de perguntas da comunidade no meio dos vlogs de rotina. Vamos lá responder uma perguntinha? Eu vi uma pergunta lá muito interessante. Falei, essa aqui eu faço questão de responder. Eu respondo todas, né? A menos as que eu já respondi muitas vezes no canal, que já tem quase 10 anos. Gente, o pessoal pergunta. Cacau, você tem máquina de lavar louça? Por que você lava louça na mão? Porque eu gosto, viu? Eu amo lavar uma loucinha. Só que quando tá muito, muita louça, aí eu coloco um caro pra lavar na máquina e o restante eu lavo na mão. Mas quando é pouquinho, igual era agora, só loucinha de café da manhã, eu gosto de lavar na mão. Fica com as unhas limpinhas, tá vendo? Eu gosto de lavar uma loucinha na mão. Vou parar meu cafezinho aqui e vou sentar ali pra responder a pergunta, tá? A pergunta é da Maria Cristina. Deus abençoe abundantemente, em nome de Jesus Cristo, todos da família amada, amém, graça e paz. Amém, Maria Cristina, nós todos. Como é ser uma pessoa que une as pessoas sem contendas ou para com elas, deixando tudo harmonioso? Bom, quem acompanha o canal desde o início aí sabe como que eu faço isso. Vamos falar aqui da internet, tirando o contendeiro, né? Mesmo que às vezes eu sou julgada e até condenada por pessoas que não entendem os meus porquês, eu não me importo, porque eu não nasci nesse mundo pra servir ao homem, eu nasci nesse mundo pra servir a Deus. Então, até mesmo aquelas pessoas que me julgam e me condenam por não entender determinados assuntos, eu não quero transformar meu canal num tanque de roupa suja, então, quem confia em mim, confia. Quem não confia, quando sai, é um favor que me faz, porque eu nunca gostei de me relacionar em nenhuma esfera da minha vida com pessoas que não confiam em mim. Eu tiro o contendeiro, seja da minha vida virtual ou da minha vida pessoal, quando eu presto atenção, que eu sinto que é uma pessoa que gosta de contenda, levo e traz, fuxico, eu paro, olho, presto atenção, observo, e quando eu tenho certeza que sim, que trata-se de um contendeiro, que é uma pessoa âncora na vida de qualquer pessoa, eu tiro ele da minha vida, eu afasto ele da minha vida, seja ele quem for, tanto da minha vida pessoal ou da minha vida virtual. Quando um não quer, dois não brigam. Onde tem contenda, não me cabe, não gosto, não gosto de contenda, não sou perfeita, não sou santa, mas eu acho que tem coisas na vida, atitudes na vida que a gente pode tomar, independente de ser perfeito, de ser santo ou não. Uma coisa não justifica a outra. Eu vejo muita gente justificando os seus defeitos, os seus erros, porque é um ser humano, normal. Tem coisas que não tem justificativa. Um beijo, minha querida. Obrigada pela sua pergunta, tá? Enfim, a Mel tava reclamando. Quem não gosta de contenda, não aceita contenda. Quem me conhece aí de uma maneira mais particular, sabe, né? Não tem coragem de contar. É óbvio, né? Porque quem tem cu tem medo. Mas sabe por que foi retirado da minha vida? Porque tava trazendo contenda. Leve trás, disse-me-disse, tentando me pôr contra pessoas, e tal, e coisa, e fala aqui, e fala com lá. E eu sou daquela pessoa que aprendi uma coisa na minha vida. Quem faz com um, faz com qualquer um. Se a pessoa tá me trazendo, ela também leva. Não tenha dúvida disso. Quem traz, leva. Então, quem que você tem que tirar da sua vida? O contendeiro. Na nossa vida só fica contendeiro se a gente permitir. Quem não quer, tá no meio de contenda, se afasta do contendeiro, tá? Agora segue o vlog aí. Deixa eu cuidar lá que ela tá reclamando. Mil anos depois. A Mel deu uma dormidinha. Vamos ver se eu consigo responder mais uma perguntinha aqui. Da Isabel Moreira. Oi, Cacau. Acabei de conhecer seu canal. Obrigada, Isabel. Seja bem-vinda, tá? Você já passou por alguma situação complicada por ser brasileira na Europa? Eu não diria complicada. constrangedora, talvez. Eu já arrumei problema até sério, viu? Aqui na Europa. Não por ser brasileira, mas... Por aquela eterna mania que nós brasileiros temos de dar a mão pra todo mundo, né? Eu aprendi isso com a minha mãe. Fazer o bem sem olhar a quem. Eu acho que a minha mãe interpretava meio que errado essa parte da Bíblia. Mas, sim, eu vim pra Europa a primeira vez quando eu tinha 21 anos de idade. Eu fui pra Alemanha. E lá na Alemanha, eu passei por uma situação relativamente constrangedora. Uma vez a gente tava na discoteca, eu e a minha amiga, Natasha, e... E era uma discoteca de dois andares. Aí tinha uma escadaria, assim, sabe? Que ligava um andar do outro. Uma escadaria bem larga, toda iluminada. E eu ainda, né? Peixinho fora d'água, muito encantada com aquele mundo ali, né? Eu tava encostadinha, assim, no cantinho. Na parte de cima, assim, já quase chegando no segundo andar, eu encostei, assim, apoiei o ombro e fiquei observando o pessoal lá embaixo, todo mundo dançando e tal. Nunca vou esquecer disso. E aí, um alemão passou e me deu um... Sabe? Ele me deu uma ombrada, assim, ó. Ele tentou me jogar da escada, só que eu consegui me equilibrar e não cair, graças a Deus. Eu não sei. Por que que ele fez isso? Porque eu nunca tinha visto na minha vida, né? Segundo a minha amiga, tratava-se de um racista. Naquela época, eu usava o cabelinho bem curtinho. Eu vou tentar achar uma foto que eu tenho aqui. Eu já postei ela lá no Instagram. Eu usava o cabelinho bem curtinho, pega-rapaizinho, assim, sabe? Então, dava pra ver bem, assim, que eu não era uma europeia, necessariamente. Dava pra... sei lá. Eu tinha cara de brasileirinha, de... sei lá. Dava pra ver que eu não era alemã. Depois, uns anos depois, eu fui constrangida na Itália, no aeroporto, na imigração. Eu fui pra Itália encontrar um namoradinho meu. Eu tinha passagem de ir de volta pro Brasil, ia ficar 13 dias de férias na Itália, e eu fui parada na imigração, fui levada pra um quartinho, e eles me perguntaram pra onde eu tava indo, o que que eu tava indo fazer, e eu respondi, né? Tô indo encontrar meu namorado, e eu vou ficar 13 dias de férias. E aí, o policial me respondeu com uma ironia, um sarcasmo muito grande. Ah, férias, eu sei. Lá fora tá assim, ó, de brasileiras, fazendo as mesmas férias que cê tá vindo fazer. Eu entendi o sarcasmo e a ironia dele. Enfim, deu tudo certo, meu namorado tava lá fora me esperando, fui chamado no microfone, no alto-falante, né? E me pegou, e aí, inclusive, quando eu encontrei com meu namorado, que ele foi me levando pra encontrar meu namorado lá fora, eu falei, fala pra ele o que cê tava falando pra mim lá dentro. Aí, ele desconversou, meu namorado perguntou o que que foi, o que que aconteceu. Eu falei assim, ele tava me hostilizando lá dentro, insinuando que eu tava entrando aqui pra fazer prostituição, como todas as outras brasileiras que estão aqui. Ele colocou todas as brasileiras que estão na Itália como prostitutas. Esse tipo de gente, gente, tem em qualquer lugar. Eu já fui hostilizada também no aeroporto internacional de Confins, em Belo Horizonte, tá? Brasileira, chegando da Europa. Fui hostilizada também por um policial do aeroporto, tá? Da imigração. Então, isso não é Europa, é gentinha. E gentinha tem em qualquer lugar do mundo. Aqui na Suíça, eu já fui hostilizada em discotecas. Eu ia, logo quando eu cheguei na Suíça, eu cheguei na Suíça com 26 anos de idade, eu ia pra discoteca praticamente toda noite. Eu só não ia nos dias que não tinha discoteca, que era segunda e terça. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, eu ia pra discoteca. 26 aninhos, né? Na flor da idade. E na discoteca, dançando e tal, todo mundo dança com todo mundo e tal. Eu gosto muito da balada daqui, eu acho muito mais saudável do que as baladas do Brasil. E sempre achei, sempre achei. E aí, de vez em quando, vinha um rapaz ou outro dançar junto e tal. E aí, naquela coisa de dança ali, dança aqui, da onde você é? Ah, eu sou brasileira. Pronto, mudava tudo. Já vinha querer pegar, já vinha querer tocar, já vinha querer dançar pegando na bunda. Era eu abrir a minha boca e falar que eu era brasileira e tudo mudava. Como que se as brasileiras fossem... Tivessem uma pré-checa na cara, assim, ó. Se você falasse que era brasileira, já passava a te ver como uma BU, CETA, será que você me entende? Então, isso é constrangedor, sim. Agora, complicada, uma situação complicada mesmo. Eu passei aqui na Suíça, há muitos anos atrás também, eu estava grávida da Luana e eu morava num prédio no centro de Zurich e um belo dia tocou a campainha e eu abri a porta. Era uma conhecida, conhecida de ver subindo no elevador e tal. Ela era uma tcheca. E ela falou, por favor, eu posso ficar aqui? Porque tem polícia no prédio. Lá em cima tinha um negócio, sabe? Tinha uma casa de encontros lá no último andar do prédio. E aí eu falei, pode. Ela entrou, estava eu e as duas meninas que moravam comigo, né? Eu alugava os quartos para as meninas. E ela entrou, daqui a pouco tocou a campainha, era a polícia. Eu sempre soube que para a polícia entrar dentro da casa da gente tem que ter um mandato. Eu não sabia como é que eram as leis da Suíça. Eu só perguntei, você tem mandato para entrar? Ele falou, não, eu não preciso. E já empurrou, eu com o porto e tudo, entrou e vasculhou tudo, não achou, mas aí depois, mesmo ele não tendo achado, porque ela se escondeu, ajudaram, as meninas ajudaram, elas se esconderam no guarda-roupa. E mesmo ele não tendo achado, mas depois eu liguei, né, para a dona do apartamento, que era a dona do prédio inteiro, contando o que tinha acontecido, e o telefone dela estava grampeado. Então, eles ouviram a conversa no grampo e viram que sim, que a pessoa que eles estavam procurando estava sim na minha casa. E que tinha sido escondida no guarda-roupa, eles não acharam. E eu fiquei quase quatro anos respondendo um processo por ter atrapalhado o trabalho da polícia. E eu ganhei o processo, porque eu não atrapalhei trabalho de ninguém, não escondi ela no guarda-roupa. Não sou obrigada a pedir carteira de identidade, como é que fala? Carteira de... Ai, meu Deus, fugiu. Não sou obrigada a pedir documento para a pessoa que chega na minha casa, não tem que perguntar, ó, deixa eu ver se você tem residência na Suíça, se você mora aqui legalmente ou ilegalmente. Então, eu ganhei o processo. Eu consegui ganhar o processo contra o Estado, né? Porque foi a polícia que me processou e eu ganhei o processo contra o Estado. Coisa que não é fácil de acontecer aqui na Suíça, não. Então, eu acho que complicado foi essa a única situação que eu passei aqui na Suíça e eu aprendi, viu? Aprendi. O neguinho agora bateu na minha campainha. Posso entrar? Me ajuda, por favor, porque tem polícia. Ali não entra, não. Na minha casa não entra, não. Porque eu fiquei quase quatro anos respondendo processo por algo que eu não fiz, por um problema que não era meu. Parece que tinha tido alguma briga lá em cima. e a pessoa nunca me procurou pra falar nem muito obrigado, cachorra. Muito obrigado, Cadela. Nunca. Nem um muito obrigado. Nunca mais ouvi falar. Voltava por ali. Nunca, nunca, nunca. Cada um com seus problemas. Hoje mesmo a Luana falou assim, ai mãe, será que não era bom a gente trazer alguém pra ajudar a cuidar da Mel por três meses? Porque pode, né? Ficar aqui três meses. Falei, de jeito nenhum. Na minha casa não entra mais ninguém pra ficar. É raro, é humano, né, gente? Burrice. E permanecer no erro. Eu acho que tudo na vida tem um limite. Eu já cheguei no meu limite de entender que eu não sou Madre Tereza. Não sou Madre Tereza. E não sou obrigada, portanto, a segurar a barra de ninguém. Falar a verdade pra vocês, gente. Já são duas e quatorze da tarde. Não tem muito mais o que mostrar nesse vlog. Eu agora tô descansando. Já terminei de arrumar a casa. A Mel deu uma dormidinha. Daqui a pouco eu vou dar uma adiantada na minha janta. E eu vou parar esse vlog por aqui. Porque eu acho que só respondendo essas duas perguntas aqui já foram alguns minutos, tá? Eu acho que já estamos com um tamanho razoável de vídeo aí. Porque senão fica muito longo, tá? Vou te dizer uma coisa. Você aí que mora também aqui na Suíça ou em qualquer lugar da Europa e que também, como eu, acha que é Madre Tereza e que tem que levantar a mão e ajudar todo mundo. Cuidado. Ajudar, sim. Mas não a ponto de se prejudicar. De prejudicar a sua própria vida. Não vale a pena, tá bom? Um beijo da Cacau. Mete o dedo no like, vocês que gostam. e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Muah! Tchau, meus amores.